Na semana passada, nossa equipe acompanhou um dia de campo sobre produção de feijão irrigado que aconteceu na Fazenda Primavera do Grupo Peruse de Sorriso, promovido pela Agrosistemas Consultoria Agronômica, onde foram apresentadas 18 variedades de feijões nas estações temáticas. No Mato Grosso, o feijão tem sido mais cultivado em terceira safra, com irrigação por pivó central. Na maioria dos casos, a semeadura ocorre em um sistema após as culturas de soja e milho, soja e arroz ou soja e algodão. A gente tem visto essa terceira safra crescer muito aqui na região médio norte do Mato Grosso, as áreas irrigadas aí crescendo bastante, nós temos água, nós temos relevo, e as áreas que tinham que ser abertas já foram abertas, e agora a questão da irrigação, ela vem para verticalizar a propriedade rural, otimizando o pessoal, os funcionários, as máquinas, todo o equipamento e dá mais lucro para o produtor. Então, pivô central, você faz soja, milho e feijão. Pode ser feito soja, arroz, feijão, soja, algodão, enfim. Se botar o algodão no sistema, às vezes você consegue cinco safras, mas com soja, milho e feijão ou soja, arroz e feijão, você consegue até cinco safras. É muito importante perceber as variedades novas que estão surgindo no mercado. Adaptação aqui. Hoje temos aqui expostas 18 variedades de feijão, entre elas, variedades que estão sendo lançadas esse ano, foram lançadas no ano passado. Então, estamos testando aqui na região para ver adaptação, ver qual é o manejo, aprender a trabalhar com esses materiais. Hoje existe a possibilidade, além do feijão carioca, que é o mais plantado, que é o mais consumido no Brasil, tem a segunda opção, que seria o feijão preto, que tem uma parcela do mercado e tem os feijões especiais, no caso, que está sendo muito plantado aqui na região, que são os feijões rajados, que tem o mercado de exportação. Tem também o feijão vermelho, tem o feijão branco, a lúbia, o Navy Beans, que é um branco também. Enfim, tem o Pinto Beans, que é um feijão que o IAC tem também, está sendo plantado aqui na região. Então, a gente está aprendendo a mexer com esses materiais aí, tentando levar para o produtor a melhor tecnologia para que esses materiais possam mostrar todo o seu potencial produtivo e o produtor continuar plantando feijão, que é o que a gente quer. Para o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, a produção de feijão está ganhando cada vez mais espaço nas áreas irrigadas no Mato Grosso. Não resta a menor dúvida, e há muito tempo nós vínhamos acompanhando o aumento, o crescimento da área irrigada no Mato Grosso e vínhamos prevendo já de que essa área, parte dela, iria ser destinada para a cultura do feijão. Por quê? Porque o feijão tem diminuído a área na região sul, por exemplo, seja por questões climáticas, seja por questões de outras culturas, como a soja, que são interessantes na primeira safra, ou milho na segunda safra, e o feijão irrigado tem uma possibilidade não só de atender muito bem, a qualidade dele é excelente, o consumidor fica realmente satisfeito com esse feijão, quanto o próprio produtor, que alcança bons preços na medida em que ele administra a comercialização depois, ao longo dos próximos meses. A gente vai ver agora, durante o mês de agosto e de setembro, e esses produtores sabem que é assim, a gente vai ver uma diminuição do preço, o preço já diminuiu, estava R$ 300, hoje já está R$ 230, R$ 240, dependendo do local. Mas historicamente, em dezembro, ele já vai apresentar uma valorização e depois quem estiver em condições tanto de logística quanto a questão de fluxo de caixa até fevereiro, março, tem aí um plus muito interessante. Um dos requisitos para a alta produtividade do feijão é a aquisição de sementes certificadas de empresas idôneas, credenciadas no Ministério da Agricultura, com alta pureza, germinação, vigor e sanidade, que garantam a qualidade final do produto a ser colhido. Hoje um dos grandes problemas, quando você adquire uma semente que não tem qualidade, principalmente a questão de mofo branco, com antracnose, um outro problema sério que está acontecendo na nossa região aqui seria a questão de sarna. A sarna é uma doença que dá, geralmente, na cultura do feijão, quando você tem as produções em áreas mais baixas. Então o produtor tem que tomar muito cuidado, a gente está vendo essa doença na planta, e se você salvar essa semente e plantar o ano que vem, você vai estar multiplicando. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. A exportação só ocorre quando você é extremamente competente para a produção. Se você é extremamente competente para a produção, você vai estar fornecendo feijão para o brasileiro também a um preço acessível. Então, obviamente, se nós temos 200 milhões de consumidores aqui no Brasil e que tem o costume, a maior parte consome feijão todos os dias, você tem um mercado muito melhor, mais fácil de ser trabalhado, o mercado interno. Só vai para a exportação depois que esse mercado está devidamente atendido e o seu consumo garantido. Do município de Vera, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco para o Vida Rural MT.